Bom dia, sejam bem-vindos ao Revista da Cidade desta quinta-feira. No programa de hoje eu vou levar você para conhecer. Também tem o André Mantovani, que é espiritualista, ele vai fazer a previsão de todos os signos do Zodíaco e tem também a Carta da Semana. Por isso que eu falo para você participar aqui do Revista da Cidade. Revistadacidade.com.br Você pode mandar um e-mail, outro, eu acabo respondendo, a gente consegue, às vezes, até falar no ar aqui. Então participe, porque vai valer demais a pena. Bom, às vezes a gente está com probleminha, tem alguma dúvida, o André Mantovani soluciona para a gente. O André Mantovani já está postos aqui no nosso Revista da Cidade e ele vai tirar a Carta da Semana daqui a pouquinho e fazer as previsões de todos os signos, só que é para outra semana, me dá um beijo. Tudo bom? Tudo bem. Vai se preparando aí, os e-mails não param de chegar, até coloque o tablet aqui que tem que ler alguns, senão eles matam a gente. Daqui a pouquinho, André Mantovani, vai mentalizando já a sua pergunta para a Carta da Semana. Vale a pena, que às vezes a gente tem algum probleminha para resolver. Vamos aqui com o André Mantovani, eu falei para vocês, obrigada pelos e-mails que não param de chegar, as pessoas falando que amam muito, que gostam, porque o André parece que ele fala uma coisa que encaixa com o que a gente está passando. É impressionante. André, um beijo de novo para você. Beijo, bom dia. Obrigada por ter vindo novamente com essa energia maravilhosa. Hoje a gente vai falar dos signos, das previsões para os signos. A gente vai fazer a Carta da Semana e a Carta dos Aniversariantes da Semana. Já estou me preparando aqui, só para tirar a carta boa para todo mundo. Tá certo. Agora, antes de começar, Marisa, eu não posso esquecer de mandar beijo para três pessoas. Mande. Que é a Iane Braga, que assiste a gente sempre, faz todas as nossas dicas, os rituais. Fica sempre ligadinho aqui. Um beijo para você. E para os amigos, Fernando Lopes e o Márcio Salles. O Fernando Lopes, que é da Pérola Negra, escola que vai sair esse ano. E o Márcio Salles, que é da Nenê de Vila Matilde. Um beijo para todo mundo. Tá bom? Claro, claro. E antes da gente tirar, fazer a previsão de todos os signos, eu quero só dar um recado para vocês, que a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, ela promove permanentemente em dois bazares em São Paulo. O Bazar da Unidade Ibirapuera e o Bazar Samburá. Os locais são excelentes opções para encontrar produtos variados com preços acessíveis e ainda colaborar com a instituição. A ACD é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que há mais de 62 anos promove a prevenção, habilitação e reabilitação de portadores de deficiência física, especialmente de crianças, adolescentes e jovens. Para mais informações, o Bazar da ACD, para você ajudar mesmo, é lá no Ibirapuera, o telefone é 11 55760833, ou o Bazar Samburá, o telefone é 11 5908-7899. Para a retirada de doações, basta só você entrar em contato e ajudar. Não custa nada a gente disponibilizar um pouquinho, um tempinho da sua vida parar de pensar em si mesmo e ajudar quem realmente está precisando. Não é, André? Perfeito, adorei esse recado. Assino embaixo. Agora vamos para a previsão? Vamos, vamos. Por onde vamos começar? Cuidar dos problemas pessoais. Exato, exato. Agora vamos lá aqui. Peguei o taru cigano, deixa eu só arrumar ele direitinho aqui. Ah, você trouxe aqui as... Trouxe as runas. Você vai direcionando que eu sei que as pessoas falam. É, eu não sei se eu vou lembrar, porque é tanto pedido na rede social que não dá para a gente lembrar e agradar todo mundo. Mas na medida do possível, a gente vai tentando, tá bom? Só até agora, mais cinquenta e meios para você. Maravilha. Vamos lá. Áries. Uma carta para a Áries, primeiro signo do zodíaco. Vai sair uma carta boa, viu? A carta da serpente. É bom você... Olha, tá vendo? Você não pode se comprometer, Maria. Tá vendo? Vai sair uma carta boa e não sai. Na verdade, a carta da serpente, ela é uma carta que pede cuidado com a autossabotagem. O ariano vem vindo desde a semana passada. Um período de muitos cuidados. Então, é importante que esta semana, ariano, você não se traia. Você não se sabote. Você não tenha muita confiança nas pessoas, inclusive, que você julga que são suas amigas e que podem trazer armadilhas para vocês. Entendi. Agora, o ariano, ele é muito intempestivo, ele é muito ansioso, ele age por impulso, então essa carta pode pedir para eles também um pouquinho mais de bom senso, sagacidade e inteligência antes de tomar qualquer decisão. Tá bom? É um alerta. É um alerta. Boa, Cato. Não é ruim, né? É um alerta para você tomar cuidado, não achar que o mundo é só flores. Exato. Enfim. Tá certo. Vamos para touro. Touro, que é o seu signo. Nós vamos tirar aqui... Eu não vou falar mais nada. Claro. Vou tirar a carta boa, não sei. Não. Vou tirar até uma runa. Vai tirar uma runa? Então vai lá. Ó, algo me disse... Todas as cartas são boas, Marinho. Eu brinco um pouquinho com você aqui. A gente brinca, mas... Porque, ao contrário. Aqui? Não, assim. Assim? Isso. Todas as cartas são boas porque, na verdade, elas têm o seu lado positivo e negativo. E nas runas, também a mesma coisa. Então, os taurinos essa semana, muita felicidade. A runa Cano, né? Que fala de alegria, de felicidade, de abertura de caminhos, de novas perspectivas. Principalmente para você que está buscando uma nova direção, uma nova estrada. Taurinos, esta é uma semana importante para vocês investirem no trabalho, terem retorno material, profissional e popularidade. Olha que bom. Que lindo! Então, para você foi ótimo. Para todos os taurinos, foi ótimo. Agora, essa runa diz o seguinte, confia no futuro. Sim. Confie nos novos caminhos, nas coisas novas que poderão surgir na sua vida. Assim, você pode encontrar muito mais alegria no seu caminhar. Tá certo. Tá bom? Agora, esse signo próximo, é preciso tomar muito cuidado. Senão, eu levo um... Não só você, eu também. Tá certo, gêmeos. Vamos lá, o signo do diretor, Nery, querido. Vamos lá. Honest. Vamos. Olha, a carta do julgamento. Ótima carta. Então, mostra aqui para os geminianos uma semana de revelações, de milagres, de proteção. Olha, que bom. É uma semana importante para você, geminiano, não se cobrar tanto. Não ficar dando ouvido para as pessoas que, de repente, não tem tanto a lhe acrescentar e ficam dando palpites, sem trazer uma crítica construtiva ou sem trazer uma... agregar algo para a sua vida. Geminiano, é importante que você ouça o chamado do seu coração. É importante que você comece a prestar atenção à espiritualidade, principalmente para ser mais feliz. Uma semana onde você vai receber convites, onde você vai receber pessoas novas na sua vida. e, principalmente, como eu disse no início, uma semana onde os milagres poderão acontecer. Tá bom? Então, pode confiar. Muito bom. Vai dar tudo certo para vocês. Ótimo, ótimo. Ótimo, né? Câncer. O diretor ficou feliz, né? Câncer agora. Câncer, o signo da Rê, né? É. Da Regiane, vamos lá. Um beijo para a Regiane. Um beijo para você também, Rê. Que volta, acho que na terceira semana já de fevereiro ou na segunda, eu estou com a memória ruim aqui. Vamos lá. Os pássaros, olha. Felicidade, boas notícias, alegria. Só que pede para os cancerianos prestarem um pouquinho mais de atenção nas coisas mais simples da vida. Ou seja, parar de se preocupar com aquilo que não tem real importância. Perder tempo com as coisas negativas do caminho. Fica olhando só o problema e esquece de olhar as coisas boas que estão acontecendo. Uma semana de liberdade, de alegria, para você alçar novos voos. Então eu tenho certeza que você, canceriano, esta semana terá motivos de sobra para se sentir feliz, alegre e principalmente para ter aí novidades, tanto no aspecto profissional como no emocional. Ai que maravilha, a Regiane deve ter gostado. Está felicíssima, né? Ela está assistindo. Então quem está em busca de um amor, de um novo emprego, esta semana pode ter surpresas aí. Boa, muito boa. Leão agora. Leão, vamos lá. Eu tirei, foi qual? Vamos daqui. Aqui, daqui. Leão, leão, leão. Leão. A carta da morte. Esta é uma carta que para o Tarot, ela é muito significativa, muito importante. Nós não devemos ter medo desta carta porque ela não é a morte física. Ela é a morte como sinônimo de transformação. De enterrar as coisas que já morreram. Leonina, esta semana é hora de você esquecer o passado, é hora de você se abrir para o novo, ter transformação, ter mudança, mudar de cabelo, mudar de religião, mudar tudo, inclusive mudar os aspectos emocionais, mudar de dentro para fora. Viagens para o exterior, mudanças de casa também estão favorecidos para você que é do signo de leão. Uma telespectadora que é a Leonina, ela escreveu no assunto, Leonina Desesperada. A Eliana Ferreira Lopes, um beijo para você, que ela fez uma perguntinha que mentaliza na carta da semana, viu? E aqui você viu, tem que fazer algumas mudanças, aqui já deram dicas. Obrigada pela sua participação, pelo e-mail que você aí de casa pode mandar que não para de chegar. Revista da cidade, arroba tvgazeta.com.br. Vamos prosseguir. Depois o leão, nós temos... Virgem, desculpa, eu estou pulando o meu signo, Marisa, não posso. Semana de carnaval, capricha, hein? Você já está de bem com a vida, né? Eu estou de bem com a vida. Não precisa nem, pode pular o vídeo. Não, não, não precisa, todo mundo em casa. Qual carta, qual tarô que você quer? Agora é no tarô cigano, vamos lá. O cigano. Vamos lá. A carta das pedras. Como que é? Vamos ver. Como que é a carta das pedras? Uma semana de dificuldades passageiras, obstáculos no plano emocional e de repente até nas questões de trabalho e enfim, de vida. Mas a carta das pedras diz o seguinte, este é o momento em que você tem que usar essas pedras para a construção de uma nova estrutura e os obstáculos são passageiros. Sim. Assim como os arianos, os virginianos também vêm vindo aí de uma fase onde precisam prestar mais atenção, tomar um pouquinho mais de cuidado e estar ligados na espiritualidade. A carta das pedras diz que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, mesmo que os obstáculos apareçam no nosso caminho. Viu? A nossa telespectadora também é a Carolina Goto. Presta atenção, faça essas mudanças aí e siga em frente. Um beijo, obrigada pelo seu e-mail. Vamos agora para a Libra. Libra, agora sim a Libra. Libra. Quer tirar uma runa? Vai, melhor. Tira uma runa para a gente ir. Você que tem as intuições. É, eu tento agradar o pessoal da rede social, mas não dá para agradar todo mundo, mas aí a gente segue a intuição. Assim? Assim. Isso, assim. Eu sempre pego o tortinho. Não, não tem problema. Esta é a runa que pede um período de reflexão, um período importante para os Librianos buscarem, acima de tudo, a sua espiritualidade. Não é uma semana boa para negócios, não é uma semana boa para iniciar novos romances, mas é uma semana importante para a reflexão. Ouça a sua intuição, procure o conselho de pessoas mais sábias, mais amigas. Já que o signo de Libra está ligado com o outro e tem uma ligação forte sempre com as parcerias, por que não essa semana, Libriano, buscar aí uma forma de resolver conflitos e apaziguar problemas com a ajuda de outras pessoas. Entendi, entendi, está certo. Esta foi Libra, vamos para Escorpião. Nossa, você tem muita gente que gosta de você que é do signo de Escorpião. Nossa, que legal, um beijo. Eles não param de chegar. Aqui eu não paro. Você sabe que nas redes sociais é muito legal o retorno que a gente tem, inclusive esta semana, olha diretor, que legal isso. Não vou revelar o nome da pessoa porque ela pediu descrição. Ela fez um ritual que a gente ensinou aqui para dinheiro, para prosperidade. E o que aconteceu? E ela ganhou um prêmio de 350 mil reais, inesperadamente. Qual foi o ritual? Então, foi um ritual. Eu vou trazer esse ritual de volta. Traz, traz de novo. Um ritual de prosperidade. Nossa, parabéns para você que é que felicidade. É, eu não vou dizer o nome dela que ela pediu descrição. Sim, está certo. Mas um beijo para a senhora, eu sei que a senhora está olhando em Santos, feliz da vida aí com o seu prêmio. Que coisa boa. Bom, então, boa sorte para a senhora. É só fazer direitinho. Exato, era merecedora também, né? Sim, escorpião, onde é que eu tiro? Você vai onde você quiser agora. É. Segue a sua intuição. Aqui. Carta dos ratos. Escorpianos, esta é uma semana para não perder energia, para não se esgotar espiritualmente e buscar, inclusive, no plano espiritual, uma proteção extra porque você está sendo vampirizado energeticamente. Uma semana que deve tomar cuidado com roubos, assaltos, furtos e perda de energia. Escorpianos, não fiquem recebendo migalhas, tá? Porque esta carta diz o seguinte, se você quiser migalhas da vida, você só terá migalhas. Então, não aceite migalhas emocionais, não aceite migalhas de favores, o sentido de pessoas que querem só aparentemente achar que estão te ajudando, que estão te auxiliando, para depois tirar alguma vantagem. Tá. Presta atenção nisso. Até agora, todos os signos tiveram uma mensagem boa, bacana, mas escorpião seria o signo que até agora eu pediria um pouquinho mais de atenção na próxima semana. Certo. Tá bom? Certo. Então, todas as pessoas que são de escorpião que mandaram e-mail aqui, inclusive a Ana Paula, que adora você. Um beijão. Ah, está passando por um momento aí, no amor, no emprego. Espera, calma. É, uma semana difícil para os escorpianos, mas eles vão conseguir vencer e ultrapassar com toda certeza. Tá bom. Sagitário. Sagitário. Vamos lá, o signo da liberdade. Vamos ver. Um romântico sagitário. Você namora um sagitariano? Não, minha avó. É, sua avó é sagitariana. Romântico? Não, eu quero descobrir, onde está esse romantismo dessa sagitariana? Ela é, ela é. Nossa, adora. Geralmente não são muito. Ah, é? É verdade. A gente precisa ver o ascendente dela. É. Bom, vamos lá. Marisa, olha, a carta do enforcado para a sua avó e para todos os sagitarianos. Então, uma semana importantíssima para a gente, para os sagitarianos se sacrificarem por ideais, por objetivos, por planos que realmente valham a pena. Ou seja, não fique jogando fora, não fique jogando pérolas aos porcos. Ou seja, se sacrificando por quem não merece, se sacrificando por uma causa que você sabe que não vai ser boa para a sua vida, ou tentar passar um problema no lugar de uma outra pessoa. Isso não vai adiantar. Sagitariana, esta semana, todos os sacrifícios que você fizer e se propor a fazer, você tem que fazer em prol da sua vida, em seu benefício. Uma semana um pouquinho sofrida com relação às coisas de família e relacionamentos. Os sagitarianos, esta semana, deverão tomar cuidado com um pouquinho de depressão, estagnação de energia e falta de vontade de fazer as coisas. Tá bom? Mas do resto, se tomar todos esses cuidados, seus sacrifícios que serão em prol da sua vida, serão muito bem recompensados pelo plano espiritual. Neste momento é para tomar cuidado com esse relacionamento. É, às vezes se dedica demais para os outros, quer se sacrificar pelo outro e não é por aí. Acho que tem que ter um pouquinho de dose de equilíbrio nisso. Também acho. Capricórnio. Capricórnio. Tá aqui no cigano agora, né? Vamos lá. Que eu tiro a carta, mas a força aqui é dele, viu? Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, estamos conectados. Olha, a carta da carta. Então esta é uma carta que fala de mensagens importantes, avisos, correspondências, e-mails, notícias, coisas boas. Tudo que os capricornianos estão esperando ansiosamente para acontecer ou esperando para se resolver, nesta próxima semana, nos próximos dias, notícias boas e importantes irão chegar. Também é uma carta que fala o seguinte, se você tem coisas para se resolver com relação a documentações, papéis, a burocracias em geral... Tem que agilizar já. Tem que agilizar, apesar de ser a semana do carnaval, espera passar a quarta... Espera chegar a quarta-feira de cinzas e vai em frente, tá bom? Tá certo. E aquário? Aquário, agora é aquário. Vamos lá. Aquário, aquário, aquário. Olha, o sol, que carta linda. É a carta do esclarecimento, é a carta da visão, é a carta da claridade, é a carta que fala, inclusive, de um momento de integração da consciência. Então, se favorece os relacionamentos, favorece as questões de prosperidade, de emprego. Então, aquarianos, esta semana, uma semana hiper legal, hiper bacana, para vocês conquistarem o céu é o limite. Nossa, que incrível. Então, porque o sol é uma das melhores cartas do tarô e traz para a gente o esclarecimento, a verdade, a proteção e traz principalmente essa energia do aquecimento da vida, né? Da energia vital, para que a gente tenha coragem e vá em frente. Maravilha. E para fechar agora a previsão de todos os signos do Zodíaco, nós vamos finalizar com peixes, que não poderia deixar de ser. Que é do baralho cigano, que é o signo... Tem alguém, amigo, amigo. Tem a Eliana, que é uma grande astróloga, bisiana, e fica me puxando a orelha. Tira o tarô cigano para mim. Vou tirar o tarô cigano. E o Elias Andreato também. Tá bom. Beijinho para vocês. E o Andréa Ciori. Olha a carta da gente. Aqui, muito, gente. Lembra todo mundo. Aqui. E para todos vocês, telespectadores, todo mundo, ó, todo mundo quer de peixe. A carta do ramalhete. Olha que alegria. Que felicidade. A carta do ramalhete traz uma semana de favorecimento, de presentes. Se eu não me engano, Marisa, essa carta saiu recentemente para o mesmo signo. Saiu. Saiu, né? Saiu. Eu lembro. Então, é uma carta de presente, de alegrias, uma carta de sorte, de proteção. Procure, bisiana, esta semana, a alegria de viver. Isso é o mais importante. Que coisa boa. Por quê? A alegria de viver não está fora, está dentro de nós. E por mais que a gente passe por dificuldades e problemas, a gente tem tudo para superar, para vencer, para buscar novos caminhos. E esta é a carta que pede para a gente tomar bastante cuidado, prestar atenção, ser sensível, já que o pisciano tem essa intuição tão aflorada, nos presentes da vida. A vida lhe dará presentes esta semana, em vários aspectos. Pode confiar. Maravilha. E você que está assistindo sabe que agora a gente vai tirar a carta da semana, e eu já vou pedindo para você mentalizar. Todas as pessoas que enviaram e-mails, não dá tempo, o tempo é corrido, e a gente vai também tirar a carta do aniversariante, não é isso, André? Então, já vai mentalizando, eu vou dar um recadinho e já volto, não saia daí. Mas tem que mentalizar mesmo. Com vontade. Com energia positiva e com vontade para sair legal. Estou te esperando aqui. É daqui a pouquinho. Tá bom. Daqui a pouco. Ai, que bom, né? Você sabe que o André sempre ensina rituais, aí eu vejo alguns e-mails falando, Ai, me ensina a ter sorte, no amor, nós já passamos. E tem lá no site do André Mantovani, e aí, você já mentalizou? A carta da semana, a gente vai tirar agora, tem que mentalizar. André, como que a pessoa pode mentalizar? Como fazer aquela concentração, que às vezes fica tão ansioso e vai lá e... E não pensa direito. E mentaliza errado, e às vezes nem é aquilo, nem é aquele recado. Ou não compreende a mensagem, né? Exatamente. Então, a carta da semana, assim como a carta dos aniversariantes, Marisa, ela serve pra que as pessoas que estão nos assistindo, e que de repente não conseguem ter o seu e-mail atendido, ou não conseguem, sei lá, por algum motivo, ter um acesso até mim, fora daqui também, a carta da semana é uma oportunidade de trazer pra você um conselho pra que sua vida seja melhor, pra que você reflita diante de algum aspecto que esteja lhe incomodando. Pode ser amor, saúde, dinheiro, trabalho, relacionamentos familiares, uma preocupação espiritual, algo que definitivamente esteja lhe incomodando ou lhe tirando o sossego. A minha proposta com o tarô e a carta da semana é pra que você tenha um pouco mais de paz. não que eu fique aqui dourando a pílula, como dizem, ou que eu fico maquiando a realidade, mas levando pra você o outro lado da moeda, e esse outro lado da moeda é o positivismo e é a saída positiva, tá bom? Tá certo. Então agora a gente vai começar pela carta da semana, já que a gente fez essa introdução super bacana. Aí depois a gente vê a carta do aniversariante. O tarô cigano, vou embaralhar, você Marise começa a mentalizar. Estou mentalizando. Eu estou mentalizando também. É a carta da semana, hein, agora. Isso. Quem está em casa, o pessoal todo. Já vai mentalizando todo mundo aqui do estúdio também. Já está ligadinho, confiando, pergunte de forma objetiva. Tá bom? Vamos lá. Uma carta, Marise, da onde você quiser, mentalizando pra gente. A carta da serpente, novamente. Gente! Então, qual é a mensagem dessa carta? Ela saiu hoje pros arianos, então a gente falou já um pouquinho dela, mas de repente quem não assistiu, é bom repetir. Uma semana é importante pra gente não se sabotar, ou seja, fazer escolhas, buscar pessoas que não nos acrescentam, não nos agregam em nada. Não usar a nossa inteligência, a nossa sagacidade e não ter o poder de transformação para seguir adiante. Esta é uma carta que pede cuidado. Pede, inclusive, pra que a gente não tome decisões precipitadas. Então, se você perguntou algo muito sério, no sentido de sim ou não, devo fazer ou não, essa carta pede pra você esperar amadurecer isso dentro de você, pra encontrar o caminho correto. Tá bom? Mas cuidado, porque você pode ter armadilhas no meio do caminho. Tá certo. Tá certo? Tá ótimo. Agora, a carta dos aniversariantes. Então, pra quem faz aniversário, a partir de hoje até a próxima quarta-feira, a gente vai tirar uma mensagem do tarot tradicional. Aqui, tá bom? Vamos lá. Aniversário. Carta do Sol. Todo mundo que faz aniversário entra no verdadeiro ano novo, né? Eu já expliquei isso aqui no programa. Quando a gente faz aniversário, é o nosso ano novo. E a carta do Sol traz para os aniversariantes da próxima semana sucesso, alegria, felicidade, esclarecimento, prosperidade, oportunidade de negócios, amor. Então, é uma semana, um ano importantíssimo pra que os aniversariantes coloquem aí em prática os seus sonhos pra virarem realidade. É duas cartas que já saíram também na previsão. Também, também, também. Tá certo. Ah, André, acabou. Acabou, né? Acredito. Opa, já ia tirar a carta. Cadê também o livro dos sonhos? Não, eu deixei aí pra você. A produção acho que já pegou pra elas pra ficarem consultando os sonhos, viu? André Mantovani. Eu vou passar aqui o site dele, www.andreemantovani.com.br. O telefone é 2122-4238. Pra quem tá fora de São Paulo, é 011. 2122-4238. O que vai acontecer terça-feira? Terça-feira, mesmo com o carnaval, a gente vai estar aqui. Sim. E eu vou trazer os amuletos para os signos. Isso é muito legal. Por quê? Se você é do signo de touro, de gêmeos, de leão, não importa o seu signo. Você vai aprender a fazer um amuleto pra tirar todas as urucubacas, energias negativas, e ter bastante proteção. Quero desejar um carnaval excelente pra todo mundo, boa sorte pra todas as escolas, em especial a Nenê da Vila Matilde e a Pérola Negra, que são escolas do meu coração. Um beijo pra vocês, estarem na avenida. Nos vemos na avenida, né? A gente vai se ver lá. Então tá bom. Claro, obrigada. Obrigada, André. Obrigada. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial e vou continuar meu papo aqui com o André Mantovani. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.